Deputado André, só para a gente tentar encerrar isso aqui. Não, presidente, só para poder contribuir, colaborar. Encerramos agora a reunião com o ministro da Fazenda, o ministro Meirelles, toda a sua equipe, o deputado Nilton Cardoso, que acaba de chegar aqui, que pode aqui reafirmar aquilo que eu vou colocar. E que amanhã já foi agendada uma reunião com o deputado Nilton Cardoso, com todos os parlamentares que discutiram durante toda a semana com o ministro Meirelles a questão do refis, já foi agendada uma reunião para amanhã, presidente, às 14h30, com o ministro Meirelles, todos os parlamentares, para que eles possam exatamente construir esse novo texto e que, conforme o senhor, como vossa excelência já lá na liderança do Congresso, também assumiu o compromisso, que será editado até a próxima semana, com a certeza daquilo que o vossa excelência também colocou, que a 765 no Senado só caminha quando a 766, ou seja, o novo refis... O novo refis será editado pelo que o ministro combinou conosco, certamente, amanhã. Nós vamos combinar com o ministro da Fazenda, com o presidente da República, será editado até segunda-feira, antes de qualquer votação da 765 no Senado. Pode ser assim? Os parlamentares que discutiram aqui, podem votar a 765, portanto. Pode ser assim? Sr. Presidente, questão de ordem é apenas o senhor presidente. O senhor presidente?